Olá, pessoal! Meu nome é Petra Maria. Na aula de hoje do módulo de geometria espacial, vamos falar sobre planificações. As planificações, como foram vistas na aula anterior, elas são dadas quando eu pego um objeto e transformo ele em um plano. Ou seja, eu abro esse objeto como se ele fosse uma caixa. E eu consigo representar todos os lados desse sólido nessa caixa. Então, cada lado dele está representado pela figura geométrica que o representa nessa planificação. Vamos a essa questão de 2015 da prova cinza, questão 178, como referência. Ela diz, uma empresa que embala seus produtos em caixas de papelão de forma de exaedro regular deseja que seu logotipo seja impresso nas faces opostas pintadas de cinza, conforme a figura. A gráfica que fará as impressões dos logotipos apresentou as seguintes sugestões planificadas. Então, eu dividi aqui só para a gente conseguir ver. Então, ela apresentou essas sugestões planificadas e ela pergunta qual dessas representa o polígono, o poliedro que está sendo dado. Observem que interessante. Eu preciso que essas faces sejam opostas. Então, observe que eu tenho uma aqui e a outra aqui. eu preciso que elas sejam opostas uma a outra. Significa que se elas são opostas, na planificação desse objeto, eu não posso ter uma ao lado da outra. Então, por exemplo, por que eu vou descartar essa resposta 1? Porque quando eu montar esse cubo usando essas faces, essas duas faces estarão uma junto da outra. Ou seja, elas não vão ser opostas, não me servem. Do mesmo modo, esse aqui, a questão 2. Esta e esta face, a hora que eu fechar essa caixa, elas vão estar unidas uma na outra. Então, não é essa a figura que eu estou representando. Outro exemplo. Esta aqui. Não me serve. Por que não me serve? Porque elas estarão novamente uma ao lado da outra. Essa aqui e essa aqui. Quando eu fechar uma, vai estar uma ao lado da outra. E não uma de frente para a outra. Ok? Do mesmo modo, eu vou descartar a 5. A 5 eu vou descartar, porque a hora que eu fechar, esta e esta aqui vão estar uma do lado da outra. Me restrando somente essa aqui que é a resposta. Por que que essa, uma não vai estar ao lado da outra? Porque esta aqui e esta aqui vão ser as bases. E os branquinhos que eu estou vendo serão a cinta em volta delas. Certo? Então, a resposta certa, número 3. Agora, vamos ver esta questão de 2014, prova azul, questão 160. Ela diz. O acesso entre dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, um caracol, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D e E, que ele indica na figura, sobre o corrimão, são igualmente espaçados. E os pontos P, A e E estão sobre uma mesma linha reta. Ou seja, o que começa aqui, termina aqui. Nesta escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o D. Observe que interessante. Do A até o D. Ele não termina, não chega até o E. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, o plano, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é. A princípio, isso não parece uma questão de planificação, mas é. Por quê? Porque eu quero... É como se eu quisesse representar de forma plana essa escada. Na verdade, não a escada toda, só o caminho que ele foi feito. Do mesmo jeito que a gente fez na figura anterior, que a gente tentou pôr num plano a figura toda, a gente quer pôr todo o caminho da mão dessa pessoa no plano. E ele pergunta qual é. Então, vamos descartar possibilidades. Então, por que eu estou descartando a possibilidade A? Porque a possibilidade A, ele não me dá o fechamento do círculo. Vamos voltar aqui. Eu tenho que... Se ele percorresse do A até o E, ele teria percorrido um círculo completo, certo? Então, os 360 graus. Como ele não percorreu o círculo inteiro, ele percorreu só os intervalos AB, BC e D, CD, ele percorreu só três partes desse círculo. Supondo que esse círculo tivesse dividido em quatro partes, supondo não, ele estaria, que seria AB, BC, CD e DE, cada parte teria 90 graus, certo? Porque eu sei que o círculo tem 360, cada parte seria 90. Então, eu sei que quando ele percorreu três partes desse círculo, ele percorreu 270 graus. Então, vamos olhar lá. Essa primeira parte, ela representa um ângulo só de 90 graus. Se você analisar bem, só 90 graus. Não é o que eu falo. A segunda representa um ângulo de 180 graus. Também não é o que ele percorreu. A gente sabe que ele percorreu três partes, então, ele percorreu 270, que é a figura C. Agora, para analisar a D e a E, por que eu estou excluindo elas? Porque elas não são uma representação no plano. Para ser uma representação no plano, elas não poderiam ser essas curvas em 3D. Elas têm que ser uma curva reta, assim. Então, elas são descartadas porque elas não são projeções ortogonais. Agora, vamos olhar essa questão aqui do Enem 2014, prova azul. Ela diz... Quando eu submergi ele, voltando aqui, eu tenho que ver que uma parte de cima dele não pegou água e a parte de baixo dele pegou água completamente. Enquanto todos os lados dele, aqui, todos os lados dele ficaram com a metade colorida. Então, eu tenho uma base sem colorir, uma base colorida e as bordas sempre pela metade. Então, vamos procurar. Aqui, nessa primeira questão, a primeira opção, eu vou descartar ela por quê? Porque eu não tenho ninguém completamente colorido. Já sei que está errado, porque eu sei que a parte de baixo tem que estar completamente colorida, ok? Agora, nessa segunda opção, posso descartar ela, sim ou não? Então, vamos analisar. Eu tenho duas partes, uma totalmente colorida e uma sem colorir, e as outras todas estão pela metade. A minha pergunta é, elas estão pela metade no formato certo? Ou seja, elas estão coloridas do jeito correto? Não. Por quê? Porque uma vez que essa aqui, ela é completamente colorida, a única opção para os lados dela era ser também completamente colorida, ok? Porque se a água pegou embaixo, ela teria pego esse e esse lado aqui também. E não é. Então, eu descartei essas duas. Vamos analisar essa questão aqui. Opa, essa aqui eu tenho um completamente branco, um completamente preto, ou colorido. Eu tenho que o lado dessa aqui está colorido, certo? Os adjacentes dela estão coloridos. E esse aqui, quando eu fechar, tenho que ver se ele vai ficar para baixo ou não, certo? Pensando bem, vai ficar assim, porque se essa é a parte do topo, o topo tem que estar ligado com todo mundo que é branco, porque o topo não pegou, enquanto a parte de baixo, todo mundo tem que ser colorido. Então, a resposta certa é a letra C. Quando eu olhar esses outros dois, eu poderia descartar eles também, só fazendo uma análise rapidinha, pessoal. Esse aqui eu posso descartar porque não tem ninguém que é completamente preto. E esse aqui eu vou descartar porque tem duas pessoas completamente pintadas, e não era possível. Então, a resposta certa aqui seria a resposta C. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam as próximas. Obrigada!